Venha pra cá, Emanuele, diretamente do Rio de Janeiro pra Bahia, pro mundo, tudo bem? Tudo bem, é isso, graças a Deus. E aí? Como é que você tá? Tô bem, tô ótima. Olha, mostra ela aqui, Gondi, olha, toda arrumada, com Chevrolet, da cabeça aos pés. Olha só, crachá de identificação, uniformizada. É uma profissional que tem acesso a Chevrolet, né? Com certeza. Inclusive, Ailson, você aí que tá pensando em fazer seu consórcio, não perca mais tempo. Estamos com condições exclusivas pra você. Parcelas flexíveis, até mesmo você querendo adquirir uma S10, você não paga juros e consegue uma parcela super acessível pra você. Agora, quem já tem um carro, minha querida Emanuele, quem já tem um carro que quer dar de lance em qualquer marca, a gente aceita e ainda dá um troco, né? Com certeza. A gente trabalha com o plano troca de chave, onde você utiliza o seu veículo como lance e só entrega mediante a sua contemplação, Ailson. Melhor que pescar em aquário, menino. E você trocar o carro e só entregar mediante a sua contemplação? É como se fosse um sonho realizado. Quer dizer, ir pagando uma parcela, ó, super acessível. Isso aqui é melhor ainda? Melhor ainda. Como é que te encontra, menina? Olha, meu WhatsApp é o 719-9300-3503. E o meu Instagram, planeje com a Emanuele. Venha você também fazer seu consórcio. Planeja agora com a Emanuele? E essa menina sabe de tudo. Valeu, Emanuele. Galera, o meu Instagram é Ailson Lino. Estou esperando você lá, tá? Me segue lá. Tem muita coisa bacana que eu acho que você vai gostar. Ok? E se você quer saber tudo sobre saúde bucal, você quer saber de fato como é que nascem os dentes, como é que faz a mudança para a segunda dentição, quais são os cuidados básicos, o que é que é implante de dente, enfim. Quer saber sobre saúde bucal mesmo? Quer? Acessa lá. A Ailson Lino convida o meu podcast. Tem um especialista falando tudo sobre saúde bucal que você precisa saber. Então acessa. Podcast Ailson Lino convida no YouTube da Band News. Olha só que máquina. Tracker. É um tracker? É um tracker ou uma tracker? É um tracker, né? E esse aqui tá bonito. Parece que é zero quilômetro. Ele tá aqui na casa da Chevrolet, na Grande Bahia. Da Avenida Paralela. É um LTZ Turbo. Quero falar com a elegantíssima Amanda Matos. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu não exagerei quando falei de elegantíssima não, né? Não. Obrigada. Amanda, você que já é uma sumidade no segmento de consórcio. Uma profissional que conhece por dentro e por fora o sistema. Você passeia inclusive no sistema da própria fábrica para encontrar a melhor forma, o melhor jeito, a melhor maneira para vender os seus carros, seus consórcios, os clientes, levarem seus carros o mais rápido possível. Conta essa história toda e chama a galera para falar com você. Então, gente. Você que está querendo adquirir o seu veículo zero seminovo. Porque nós temos a disponibilidade de você pegar seu carro zero seminovo de qualquer marca. Então, aproveite o momento. Esse é o momento com taxas reduzidas, grupos prêmios, aonde o cliente pega o carro que ele quiser. Corra para cá, deixe seu contato que a gente vai entrar em contato com você e o melhor, a gente vai até o cliente. Olha que detalhe interessante. Quando você sabe com quem está falando. Com a Amanda, você pode fazer online aí da sua casa, que ela vai fazer com você. Você pode vir aqui tomar uma água geladinha, um café quentinho, o calor humano da nossa concessionária. Ou a Amanda pode ir até aí. É só você solicitar. Está tudo na sua mão. Tem que tomar iniciativa. E o seu contato? 719-9979-3567 Melhor que pesca a qualidade, toma iniciativa. Quem chega na frente, bebe água ali. Para quem espera, nunca alcança. O nome dela é Amanda. Amanda Matos. Está esperando você. Valeu, Amandinha. Boa sorte, boas vendas. Grande profissional aí, Amanda Matos. Vamos falar de carro? Olha aqui, é esse que você quer mostrar? Eduardo Godinho, é? Olha, é um Chevrolet. Você conhece esse carro? Você sabe que carro é esse aqui? Claro que é uma Premier. É um Tracker Premier. Parece que está a zero. Mas é semi-nova, tá? Semi-nova, 55 mil quilômetros rodados. Aqui é só por combustível ganhar as estradas do Brasil. Liga para cá. Agora estamos esperando sua ligação para falar com a Patrícia. Oi, Patrícia. Você está bem? Estou bem, sim. Me fala uma coisa. Por que o Brasil está escolhendo comprar carro através do consórcio? Quais são as facilidades? Pronto. O consórcio, ele te dá a possibilidade de iniciar sem ter valor de entrada, ou seja, você já inicia pagando sua primeira parcela. Ele te dá a possibilidade de pagar parcelas pequenas que entram no seu orçamento. Eu faço uma consultoria com você antes de qualquer coisa. Te passo uma proposta que esteja de acordo com o seu perfil. Isso pode ser em Salvador, na Bahia, no Brasil. O cidadão está lá no estado do Pará, quer fazer um consórcio através das redes sociais. Online, você atende aqui como se estivesse em casa. Com certeza, Ilson. Trabalhamos online com o Brasil. O consórcio Chevrolet é um consórcio nacional. Você que está em outra cidade, outro estado, pode se comunicar comigo. O meu telefone de contato é o 71DDD 98217-1303. Eu estou te aguardando. Patrícia, a Chevrolet agora abriu um precedente muito interessante, né? A que pode comprar um consórcio leva dois carros? Comprar uma única carta leva dois carros? Como é que funciona? Isso mesmo. Você pode pegar uma carta e adquirir dois carros para você e sua esposa, ou vice-versa, para o seu filho. Aproveita a promoção, que está bem interessante esse mês de julho, tá? Como é que te encontra, bonita? 71DDD 98217-303. Meu Instagram é arroba patriciaconsórcio23. Você já sabe como é que a gente dança? Eu comecei com ela aqui, ó. Aí ela faz dançando, eu vou com ela bailando. A gente já está aqui, ó. Ela não para. Liga para cá, galera. Estou esperando você. Vamos mostrar carro, hein? Galera, eu quero falar para você o seguinte. Você sabe como é que surgiu o trio elétrico? É? Esse do Carnaval? A guitarra baiana? Porque o nome é trio elétrico. Não é interessante essa curiosidade? Quer saber? Eu falei com o filho dos idealizadores, do idealizador, né? Osmar Macedo, junto com o Dodô. Eu falei com o Armandinho. Ele conversou e me falou tudo sobre o trio elétrico. Quer saber? Acesse lá. Aí o Son Lino convida o nosso podcast na Band News. Espero você. Vamos falar. Olha só, gente. Zero quilômetro. Esse carro é o popular mais vendido do Brasil. Eu estou falando do Onix Premier Turbo. É um carraço bom demais de dirigir. Valente nesse torque, nesse motor. Um carro que você usa, usa, usa. Manutenção baixíssima. Quando vai vender, vende muito bem. E esse carro pode ser adquirido na fábrica direto, através do consórcio. Porque a minha amiga... Neila. Neila. Tudo bem, Neila? Tudo bem. Como é que está você, chefe? Eu estou cada vez melhor. Quando me aproximo de você, fico muito mais feliz. Porque você quem está levando para a população, a realização do sonho do carro novo, né? Como é que funciona, Neila? Me conta, Neila. Como funciona? Você que é autônomo, você que é produtor rural, você que é microempresário, a gente tem condições do nosso consórcio direto da fábrica Chevrolet. Eu, Neila, consultora da fábrica Chevrolet, vou fazer uma pesquisa para te apresentar o melhor grupo do nosso consórcio, consórcio que mais contempla a nível Brasil. Não é isso, chefe? Isso mesmo. Neila, me surgiu aqui uma dúvida, eu quero que você me tire. Tem uma promoção da Chevrolet, onde compra um e leva dois. Ou seja, faz uma cota de consórcio e fatura dois carros. Como você falou em produtor rural ou locadora, pessoas que têm CNPJ, ele pode fazer uma cota e levar três, quatro carros se quiser. Exatamente, exatamente. Você que é produtor rural, você que tem uma locadora de veículos, a gente tem condições sim, para você poder estar garantindo sua frota. Você, produtor rural, adquire dois ou três carros com parcelas aqui acessíveis e com grupos em andamento para você estar garantindo seu carro ainda esse mês. Valeu Neila, boa sorte, querida. Eu estou esperando você lá no nosso podcast. A Ilson Lindo convida no YouTube da Band News. Tem assuntos das mais diversificadas categorias, né? Muita coisa. Assuntos sobre saúde, sobre turismo. Você quer conhecer o turismo? Você quer conhecer tudo do Egito? Você quer conhecer tudo sobre os árabes? Essas pirâmides, os faraós, Tutankhamon e tantos outros. Gostaria de conhecer, de adentrar nessa cultura? Eu estou entrevistando a doutora Ima Elesi, diretamente do Egito, no meu podcast. A Ilson Lindo convida. Acessa lá, você vai saber de coisa bacana. Oi, Tássia. Márcia, Tássia, Márcia. Oi, Tássia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Elegantíssima, hein? Obrigada. Isso é para atender a nossa clientela da altura que eles merecem, né? Para passar mais confiança, mais credibilidade, uma veste de confiança, né? De respeito. Muito bem. Para fazer um consórcio hoje com você, se o cliente não estiver em Salvador, que você possa fazer uma visita ou em cidades adjacentes, que você pode, interiores da Bahia. Mas ele está em outro estado. É possível fazer via online? Sim, com certeza. A gente faz o vídeo chamada para passar toda a confiança, a credibilidade para o cliente. Fazemos vídeo também, tá? Para passar mais confiança para ele. Porque no mundo que estamos vivendo, tem muitos clientes que fica mais inseguro. E aí fazemos vídeo chamada. Aqui é da fábrica. Você está vendo que ela está uniformizada, que é da Chevrolet. Ela tem acesso ao sistema da fábrica. Quando você estiver fazendo consórcio com ela, você pode, inclusive, pedir, como ela falou, faz um vídeo dizendo que você está aqui, é da fábrica, para lhe dar segurança. Ela está super certa. Hoje a gente precisa de segurança, tá? E para fazer o consórcio, o que você exige? É foto do RG, um comprovante de residência atualizado, um e-mail também, o telefone e o valor da primeira parcela, que é o mais importante, que aceitamos cartão de crédito, PIX ou boleto bancário. É tão simples como comprar remédio da farmácia, né? Porque você vai comprar remédio da farmácia, todo mundo... Seu CPF, né? E é a mesma coisa, pedir o CPF, pagou, a primeira está dentro. E o consórcio está sendo a melhor opção para os clientes planejados, né? Uma compra justa, econômica, sem juros. É a melhor opção que está aí no mercado financeiro. E qual o seu telefone e os seus contatos para que as pessoas liguem para você? Pronto, o meu telefone é 719-9317-4787. E meu Instagram é Tassia Ellen. Tassia Ellen, que nome forte, hein? Valeu, Tassia Ellen! Boa sorte, boas vendas. Olha que máquina, olha que cor extraordinária. É um sedã... Pactuoso, não sei se existe essa palavra, né? É um Onix LTZ Turbo. É bonito esse carro. Para você que é motorista de aplicativo e que é o carro mais luxuoso, para que suas corridas te dê mais lucro, pega esse sedã automático, lindo, limpo, maravilhoso, na garantia total, 121 mil reais, com pouquíssima quilometragem e você compra através do consórcio sem juros. Não é isso, Tiago? Venha para cá, meu irmão. Como é que você está? Estou tudo em paz, graças a Deus. O consórcio está bombando. As pessoas só querem comprar através do consórcio. Por que, Tiago? A melhor condição do mercado, né? Sem juros nenhum. A gente sempre encontra uma parcela reduzida, planos para você que quer uma condição mais rápida, para você tirar aqui os nossos veículos. Um ano de garantia de todos os modelos aqui, seminovos. Seminovos. Exatamente. E zero, né? De todas as marcas e bem atualizadas aqui da Chevrolet. As facilidades para comprar o consórcio são cada vez maiores. Hoje, por exemplo, o que você exige? Exige só o quê? Identidade, documento pessoal, RG ou CNH. Primeira parcela, que a gente faz o primeiro cadastro, no caso, verifica a situação do seu CPF também. E faremos tudo tranquilamente, inclusive online também. Agora, Tiago, é muito difícil hoje as pessoas procurarem para comprar um consórcio em bancos, em administradoras independentes, porque depois de contemplado, essas administradoras não têm um carro para entregar. Então, qual a diferença e as vantagens que tem de fazer um consórcio direto da fábrica de um carro para administradora que são independentes? São muitas. A principal é, a gente tem o veículo, né? É justamente voltado para o consorciado, né? Que contrata aqui com a gente. E com isso você tem várias condições promocionais para você pegar o seu consórcio e o seu veículo aqui na concessionária. E principalmente o atendimento personalizado, voltado para você o quanto antes pegar o seu veículo aqui na nossa concessionária. Valeu, Tiagão! Boa sorte e boas vendas, meu irmão! Vou fazer o seguinte para você, hein? Quer saber de tantos assuntos que você precisava se aprofundar? Tem mais de 20 pessoas que eu estou entrevistando, cada um numa categoria. Médico-socorrista, médico-dentista, eu quero dizer, turismo, música, informações, psiquiatra. Tem tanta coisa que tem uma hora de cada um conversando sobre um assunto da mais alta relevância. Sabe onde é tudo isso? No meu podcast, Ailson Lino, convida na Band News. Acessa lá, tá? E me segue também no Instagram, Ailson Lino. Vamos falar de carro? Olha que traca extraordinária, LTZ Turbo. Esses motores, meu amigo, são motores extraordinariamente potentes, um torque extraordinário. O carro com baixíssima manutenção na hora de vender, você vende muito bem vendido. E esses carros no consórcio, esse por exemplo, 157 mil reais, zero quilômetro. E você vai falar com o meu amigo Rodrigo. Você também, Rodrigo? Tô bem, mestre. Tudo bem, como está você? Bacana. O track é um carro SUV, chega pra cá, não foge daqui não. Eles começam falando comigo e vai fugindo. Eu vou atrás. Entendeu? O track é o SUV mais vendido. Por que, Rodrigo? O SUV mais vendido, né, da categoria. E apesar que é a nossa marca Chevrolet, né, é um consórcio direto da fábrica, você pode estar conseguindo conquistar o seu track através do nosso consórcio nacional, tá? Quem não tá em Salvador, quem não tá na Bahia, mas tá assistindo a gente aí pelo mundo inteiro, como faz pra fazer um consórcio online? O consórcio online você pode me procurar através do Instagram, que é o Rodrigo Underline Consórcio 10. Tá? E o meu número de contato é o 719-8858-2833. Consórcio Nacional de Fábrica, seguro dentro da concessionária, hein? Esse é o cara, hein? Valeu, Rodrigo. Falou bem, hein, cara? Parabéns. Olha a Nova Spin, você que gosta de carro pra transportar pessoas, transportar alunos, transportar executivos. Você que tem uma família grande, tem 5 e 7 lugares, tá? E é um modelo novo, mas atualizado. A Nova Spin tá realmente arrebentando de estilo, tá? Estilosíssima. Estamos fazendo um grupo especial da Nova Spin, sem juros, através da fábrica Chevrolet. Não é isso, meu amigo Nilton? Esse aqui é o cara, né? Esse é um dos maiores vendedores de consórcio aqui da nossa fábrica, da nossa concessionária. Uma seriedade, uma tranquilidade, um conhecimento profundo. E nisso você vai contemplando gente pra caramba, né? Me conta, Nilton. Isso aí, eu sou. São alguns anos, né? De Chevrolet e no grupo GNC, que é um grupo de 10 concessionárias, a gente trabalha com todas as marcas de veículos e com melhores planos e condições, que é o consórcio Chevrolet, o banco GMAC, sem juros, parcela reduzida, você concorre tudo sábado a 25 mil, você pode utilizar seu próprio veículo como lance, como entrada, tá? E outra, você fazendo uma cota de consórcio, você pode adquirir não só um veículo, dois, três veículos, de acordo com a sua necessidade, né? É aquela famosa, compre um e leve dois, leve três. Isso, a gente facilita os planos pra você ter um veículo não só zero, mas semi novo também. Pois é, de qualquer marca, né, Nilton? Qualquer marca, Chevrolet, Volkswagen, Fiat, utilitário, que eu tô vendendo muito veículo agora, utilitário. Porque tem desconto, né? O pessoal do interior, tá nos procurando pelas redes sociais hoje em dia. Inclusive, quem tiver CNPJ, você tá mais barato pra comprar o carro na hora do faturamento? Isso, tem um desconto com o CNPJ, tá? Que é uma tabela diferenciada, com condições especiais pra você, CNPJ e pessoas autônomos também, viu? Autônomos também, né, quem não tem emprego formal, mas pode pagar parcela, tá dentro do negócio. Adquirir seu carro, com segurança e garantia do banco GMAC, Chevrolet. Me chama aí. Qual é o telefone ou então o seu contato? É o 719-9118-1388, tá? E te encontra como nas redes sociais? Nilton.consócio É da fábrica, segura, é bom negócio, pode confiar. Valeu, Nilton! Boa sorte, boas levas, meu irmão! Boas contemplações! Vamos falar de que agora? Do nosso Instagram, aí o Som Lindo, me segue lá. Então, podcast aí o Som Lindo convida, muito assunto interessante no YouTube da Band News. Nosso podcast, Sara! Sara, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olha o tamanho de Sara, eu tenho 1,98m. E eu perto da sala, onde é que eu fico? Imagina a altura dessa moça, hein? Olha que elegância, meu Deus do céu! Vestida de Chevrolet, com sorriso no semblante, muitas cotas de consórcio contemplada, muita gente feliz. Me conta tudo isso, Sara. Para você que quer adquirir o seu carro de forma segura, econômica e sem juros, com parcela, se ficar dentro do seu orçamento, me chama aqui no WhatsApp. É o DDD 7183972743. E quem quiser fazer o consórcio online, Sara, é possível também? É possível também. Vocês podem vir aqui na nossa loja, a gente vai também até você. Ou se quiser fazer o consórcio no conforto da sua casa, me chama aqui no WhatsApp ou nas redes sociais. O meu Instagram é Sara.consórcio e a gente faz todo o processo de forma online. Olha a distância que eu estou de Sara, ó. Porque se eu chegar perto, ó, eu desapareço, ó. Valeu, Sara! Bom negócio, hein? A galera vai te ligar muito agora. Fala de novo o seu telefone. É o DDD 7183972743. É a gigante Sara. Valeu, Sara! Parabéns, querida! Carros e consórcios, todas as marcas aqui no seu lugar. Falou, galera! Foi assim o nosso programa, está chegando ao final, mas você já sabe, o lugar para comprar o carro é aqui, já sabe, todos os contatos, é só tomar iniciativa, procurar a gente e vir realizar o seu sonho. Obrigado, espero você. Bom dia! Tchau, tchau!